Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAME você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGAME na área. Bom galera, é o seguinte, como vocês podem ver pelo título, eu venho fazer um tutorial pra vocês como configurar o Quadro Warzone pra vocês estarem aumentando o FPS na sua plaquinha de vídeo de entrada, pra quem tem pouca memória e etc, beleza? É uma dica que vai ser muito boa pra galera enxergar melhor no jogo, num jogo muito escuro. Não sei se você, galera que tá acostumado de jogar Warzone sabe que é um jogo escuro. E existe algumas opções gráficas que você coloca e aumenta bastante FPS. Isso mesmo, cara. Coloca uma fração gráfica e aumenta FPS. Eu tava no Discord aqui com o colega meu aqui, o Matheus, o comedor do i3. Ele tem uma 1.050, cara. Em 1.3, 9.1, 9.100F, né? Ele tava rodando a 40 FPS. Sabe quantos que ele tá rodando agora? Mais de 90, cara. Se isso mesmo, de 40 ele saltou pra 90. Então esse tutorial vai servir muito pra galera que tem a 1.050, uma 750Ti, uma 950, até uma 1.060. Ou pra quem tem placa mais forte também, pra qualquer tipo de PC, galera. Que roda o jogo, consegue abrir o jogo e rodar o jogo, entendeu? Então esse tutorial vai ajudar muito vocês a configurar, beleza? Que é pra deixar o like, vai ficar na descrição, sininho ativado e compartilhar. Eu serei bastante grato pela força aí, beleza? Então vamos lá pras dicas. Bom, galera, não sei em que parte eu vou encaixar essas duas prints, né? Isso é um exemplo dele. Pode ver que a GPU dele ali, né? Não tá falando o nome, mas é uma 1.050 de 1GB, né? Aquela 1.050 de entrazinha, de entrada aí, entendeu? O i3 dele, né? Que é o 9100F, né? Ó, de 44. Depois que eu dei as dicas pra ele configurar, olha pra quantos FPS ele foi. 95, tá vendo? Ó. Na mesma configuração, 1.600x900, 1.600x900, ó. 44 foi pra 95. Ah, que é de uma monitora Full HD. Vai dar diferença, entendeu? Aqui dá diferença, aqui nesse monitor, no monitor dele. Se o Full HD estiver rodando 35, você vai rodar tipo 80 em Full HD ou 70, sei lá que for. Você vai dobrar o FPS, galera. Dobrar com essa dica que eu vou dar pra vocês aí. Não sei que parte. Vou encaixar essa parte aqui, né? Mas tá aí pra vocês a prova aí. Depois que eu dei a dica pra ele, ele me agradeceu muito aí, que agora deu certo, velho. Tá abrindo aqui. Galera, a primeira coisa que vocês tem que deixar é carregar os shaders do jogo antes de entrar na partida, né? A primeira vez que você baixa e entra no jogo, vocês precisam deixar carregando shaders, né? Aparece aqui um porcentagem. Acho que todo mundo deve saber disso, né? Vamos lá. Se a sua placa for de 1GB, então vocês vão ter que testar isso aqui, né? Geralmente, se você deixar aqui no normal, né? Não sei. Se vocês olhem aqui o consumo da sua VRAM. Se for de uma placa de vídeo de 1GB, né? Igual a placa do Matheus, que é de 1GB. Que é coisa, então você tem que controlar isso aqui, pra não ficar travando o jogo. Então, isso aqui vai ser uma coisa opcional. Se a sua placa tem 2, você pode colocar até no normal. Se tem 4, você pode colocar até no alta, né? E por aí vai. Se vocês testem, então, a textura é muito importante. Se vocês conseguirem colocar no máximo, ajuda bastante você a enxergar o inimigo de longe. Então, é uma função que vale muito a pena vocês ativarem, né? A textura ajuda muito quando o inimigo tá mais ou menos próximo. Você tem uma visão melhor. Você pode ver que aqui os detalhes mostram bem melhor, ó. Você tá vendo aqui? Então, os inimigos que tá passando aqui assim, ó. Vocês vão conseguir ter uma visão melhor do que a textura no mínimo. Então, vocês tentam colocar o máximo possível da textura. A textura é uma coisa bastante importante. Junto à mente com a filtragem também, que é muito importante também manter no máximo. A filtragem já não pesa tanto, entendeu? Então, vocês acham que até que é uma placa de um giga de VRAM, vocês vão conseguir colocar no alta. Beleza? Agora chegou a parte da partículas, né? Que é aquelas coisas que você joga uma granada, estoura aquelas partículas, né? Isso aqui prejudica demais, cara. Demais mesmo pra quem joga jogo competitivo. Isso aqui vocês tem que deixar sempre no mínimo. Se tivesse como desabilitar, também desabilitar isso aqui, entendeu? Então, isso aqui vai trazer até uma melhora pra vocês aí. Aqui parece, ó. Do lado aqui tá desabilitado e aqui tá habilitado, né? Mas o efeito da explosão daquela guagulha vai fazer muito mais efeito. Então, acaba atrapalhando. Então, a partícula sempre deixa no mínimo, né? O impacto da bala, se eu dar um tiro na parede, vai aparecer a marca da bala, né? Então, isso aqui. Quando você dá um tiro no cara, você sente os impactos de um tiro no cara também. Então, isso aqui é uma coisa opcional. Se estiver travando muito, vocês podem desabilitar também, né? É uma coisa aí que vocês podem... Não vai ter tanta diferença, né? A tesselação é uma coisa que também vocês devem desativar, galera. Porque a tesselação também não vai impactar nada visualmente pra um jogo competitivo. Só vai fazer você perder FPS, cara. Então, desabilita a tesselação, beleza? Qualidade da transmissão, cara. Isso aqui vocês podem deixar na qualidade normal mesmo, beleza? Agora chegou uma parte importante que eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Aqui, galera, a sombra, né? O jogo, ele já é muito escuro, cara. Então, vocês têm que pegar e deixar no baixo. Desabrir e deixar tudo no baixo. Isso aqui que eu falei e comentei com vocês, cara. É o cachê de sombra. Artificiais de um cachê de sombra. Isso aqui, ele só traz benefício desse onativado. Por quê? Ele ia fazer um pré-carregamento, né? Pré-carregamento evitando que a GPU trave no que você estiver jogando. Então, isso aqui tem que estar habilitado. Isso aqui faz, sim, que melhora no carregamento do jogo, o carregamento de uma parte do mapa que não foi carregado. Então, isso aqui faz muita diferença estar habilitado. Não só as sombras edificiais no cachê, como guardar sombras naturais no cachê. Essas duas opções devem estar habilitadas. Aqui, a iluminação de partícula também, vocês colocam no mínimo, né? A iluminação de partícula também atrapalha bastante. Quando tem uma explosão, alguma coisa, vai fazer muito mais efeito na tela. Então, isso acaba sendo prejudicial. Se tivesse como desabilitar, eu também desabilitaria, né? O Air Tracer não precisa nem falar nada, porque não muda porra nenhuma, né? E também não recomendo você estar habilitando. Eu tenho a RTX 2070, eu não habilito isso daqui. Eu não consegui ver uma diferença perceptível, né? Eu achava que clareasse mais a sombra, mas seria algo que prejudicaria, né? Tipo, o UFC. Um benefício pra quem tem uma placa mais forte. Eles não poderiam fazer isso, né? Então, uma vez eu testei, acho que o jogo ficou mais bugado. Ficou até uns efeitos roxos na tela, uns bugados e estranhos. Então, eu desabilitei o Ray Tracer e não achei legal. Inclusão da bihete é uma coisa que tem que estar desabilitada. É uma coisa que vai escurecer o jogo, galera. Vai escurecer, vai achar o jogo com os detalhes, os contornos do jogo aqui mais escuros, né? As partes de dentro vão ajudar a escurecer, mano. O jogo é um jogo que ele é escuro. Então, vai te atrapalhar, você tem uma visão pra enxergar os inimigos, entendeu? Então, tudo que é relacionado a deixar o jogo mais escuro, um jogo competitivo, vocês têm que desabilitar, cara. Entendeu? Vocês têm que desabilitar. Reflexo do SSR, isso aqui melhora. Isso aqui melhora bastante a qualidade visual, principalmente nos efeitos, nos contornos das árvores, na distância do inimigo se mexendo, etc. Então, o reflexo do SSR também é importante vocês manterem ativados, né? Mas tem um porém que eu vou explicar pra ela ficar boa, depende da outra configuração que eu vou explicar agora, que é o Anti-Alize, é o T2X Cinematográfico, né? Que vai deixar o gráfico também muito mais... O contorno do gráfico vai ficar muito melhorado, né? Então, vocês deixam essa opção aqui, entendeu? Vai ficar muito melhor aí. Profundidade de campo é uma coisa aqui que vai deixar... Igual tá mostrando ali, ó. Do lado direito tá ativado, do lado esquerdo não tá ativado. Então, se sua placa é uma placa fraca, você desabilita, entendeu? Eu acho que fica até melhor desabilitado, velho, pela verdade, pra você. Forçar os cinematográficos, que só piora. Então, se desabilita isso aqui, tira tudo, né? Perde foco ao se movimentar, cara. Isso aqui tem que tá desabilitado, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui atrapalha quando você vira, você vira a câmera, dá aquele efeito fantasma. Então, desabilita isso daqui, velho. Não deixa habilitado, beleza? Isso aqui só atrapalha. Nem sei por que existe isso, sinceramente, eu não sei. Essa aqui também, ó. Essas duas funções, ó. Desabilita isso, pelo amor de Deus. Granulação também tira, cara, entendeu? Granulação também não... Dá uma testada, mas eu acho que... Pra mim, eu não gostei. Não ficou bom aqui pra mim. Se ficar bom no seu monitor, fica uma coisa opcional pra vocês aí. Assim que vocês aplicam o gráfico, né? Vocês precisam reiniciar o jogo. No caso, deu o RedirectX, olha lá. Eu apliquei o gráfico, deu o RedirectX. Até na minha placa, deu o RedirectX. O jogo, o Warzone é um jogo extremamente bugado, cara. É um jogo complicado, velho, de entender, velho. Mas depois que você aplicou aí, você inicia o jogo, vai iniciar normal. Vou até iniciar aqui de novo pra vocês verem. Não vai dar nenhum tipo de problema. Aí quando você aplica uma covração gráfica, o jogo, ele crash e fecha, né? Tem vezes que acontece e tem vezes que não. É bom, agora reinicia o jogo, vai ser aplicado, né? Aqui, ó. Não foi fechado adequadamente a última vez executado. Gostaria de executar o modo de segurança? Não, galera. Escreve não, senão vai mudar seus gráficos tudo de novo, entendeu? Então, você precisa clicar aqui, não. Bom, tá carregando aqui, né? Tá aplicando os gráficos aqui. Olha lá, tá otimizando o desempenho do Shadows, porque eu mudei o gráfico, né? Pode ver que o jogo já tá mais claro, velho. Você já tem uma visão... Já mudou a cor aqui, já, entendeu? O jogo já deu uma diferenciada aqui, já. Vocês podem também aumentar o brilho de acordo com o seu monitor aí, cara. Entendeu? Vocês podem estar dando aumentada no brilho, né? Deixa eu ver se eu lembro onde que é que eu aumento o brilho. Não... Não... No caso, eu deixo o G5 ligar. De acordo com o gama, né? Vocês podem também estar mudando o gama aqui, ó. Qual que fica melhor pra vocês. Aí tá aplicado, né? A configuração gráfica foi aplicada, né? Vocês podem ver, ó. Partícula embaixo, tal, tudo, etc. Tudo direitinho aí, galera, viu? Foi tudo aplicadinho. Aqui, galera. Em geral, vocês podem estar aumentando o brilho aqui, ó. Entendeu? Ó. Esse é o jogo mais claro. Também te dá uma certa melhoria. Depende do seu acordo, do seu monitor aí. Você vai ajustando de acordo com o que fica melhor pra você, beleza? Principalmente quem tem monitor aí, PS, igual meu. O jogo, em algumas partes, é muito escuro, né? Então, você tem que configurar de acordo aí que vai ficar legal na tua máquina, né? Isso na soma da configuração aqui, ó. Você tem que clarear o jogo, galera. Clarear o jogo porque o jogo é muito escuro, velho. Muito escuro mesmo. Então, vai depender... Isso aqui depende muito da cor do seu monitor, né? Geralmente, eu acho que o monitor do Spinell TN fica melhor no Cordial Zone, né? No caso, meu é IPS. Meu é IPS, 2.5K. Mesmo assim, ainda, eu acho que ainda o monitor TN deve ficar um pouco melhor. Então, aqui, ó. A soma do brilho. E mais aqui, ó. A confuração aqui do gama, né? Vocês têm que controlar de acordo com a cor do seu monitor. De uma forma que, nas partes escuras, fique mais visível possível. Geralmente, você entra num lugar, num galpão, alguma coisa. E o cara tá escondido ali, ó. Camperando, você morre. Você nem viu o cara, velho. Entendeu? Então, aí fica a dica pra você. Bom, eu espero ter ajudado, né? Se vê alguém do PC fraco aqui, no tutorial. Não era pra você. É um vídeo ensinando a galera que roda o jogo. A galera que consegue abrir o jogo e não entende muito bem as configurações gráficas do jogo, né? Então, a dica foi... Como o Matheus não sabia disso, eu acabei ajudando ele. De 40, ele subiu pra 90 FPS. Mais que o dobro. Entendeu? E não teve perda visual significativa que faz justo você rodar 40, entendeu? Então, não tem porquê você perder 50 FPS. Seria que você poderia rodar 100 ali, 80, 90, 100 FPS. Entendeu? Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau.